De segunda a sexta, você pode conferir os principais fatos do Estado no jornal Espaço Público, que vai ao ar das oito e meia às nove da manhã, o programa apresenta um conteúdo diferenciado, reunindo informações dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Além das notícias e entrevistas diárias, nas segundas, quintas e nas sextas-feiras, o Espaço Público exibe quadros especiais dedicados à economia, ao cinema e a dicas de espetáculos musicais, teatrais e artes plásticas. Esperamos você!